Onde? Na final. Vamos então à entrada de Prisci-Til. Bob, é aqui. Vamos então à entrada de Prisci-Til. Bob, é aqui. Vamos então à entrada de Prisci-Til. Bob, é aqui. Bob, é aqui. Bob, é aqui. Vamos então à entrada de Prisci-Til. Estamos na final, senhoras e senhores. É a grande alegria de estarmos na final. Alcinda Penguena, estamos na final. É a destronar Prisci-Til desse ano. É a grande alegria de estarmos na final. O nosso lugar é na final. O nosso lugar é na medalha de ouro. E vamos para lá. O Zambique nunca antes conseguiu uma medalha de ouro. E agora nós vamos para lá para tentar conquistar uma medalha de ouro neste campeonato africano. De boxe. Seguiu uma medalha de ouro, senhoras e senhores. E agora nós vamos para lá para tentar conquistar uma medalha de ouro. Vale a pena sempre torcer por Moçambique. Vamos para o último combate. O último combate desta noite. Vamos para o último combate. O último combate desta noite. O último combate desta noite. O combate bem mais rápido. O combate bem mais rápido. Senhoras e senhores, o combate mais rápido até o momento. O combate bem mais rápido. Senhoras e senhores, o combate mais rápido até o momento. E aqui, passa Brigitte Mbambi, então é uma passada, passa para o final, vai ser um reencontro, vai ser um reencontro então, com Alcinda Panguena, elas que encontraram-se, vai ser um reencontro então, elas que encontraram-se então, com Alcinda Panguena, no Congo, no dia internacional do Gotskombat, onde Alcinda Panguena, Alcinda Panguena venceu, este foi o último combate, este foi o último combate desta noite, com promessas de voltar amanhã, nós nos dividimos, vamos tentar ouvir, Ouvir, congratulations, very fast, how was the fighter? Vamos tentar ouvir, ouvir, congratulations, very fast, how was the fighter? Pergunta a ela, como é que vai encarar este combate, vai encontrar de novo Alcinda Panguena? Pergunta a ela, como é que vai encarar este combate, vai encontrar de novo Alcinda Panguena? Ela esperava que este combate fosse tão rápido, este é o combate mais rápido deste campeonato africano de boxe? Você já esperava que este combate fosse tão rápido deste campeonato africano de boxe? Ela esperava que este combate fosse tão rápido deste campeonato, ela esperava que este combate fosse tão rápido deste campeonato africano de boxe? Muito bem, ouvimos então a vencedora deste combate mais rápido deste campeonato africano.